É escanteio pro Vasco, bola fechada, toque de cabeça! GOOOOOOOL! É do Vasco! Diego Souza! Meio sem querer, parece que a bola pegou nele e entrou! Diego Souza! O Vasco sai na frente! Veja mais uma vez! A cobrança vem na primeira trave! Bola tocada de cabeça, bate no Diego Souza e entra! Veja aí mais uma vez o cruzamento do Bernardo! Bola desviada, bateu no Diego Souza e entrou! Diego Souza! Um para o Vasco, zero para o Palmeiras! Mais uma vez! A bola batendo no peito do Diego Souza! Paulo César Vasconcelos! O primeiro mérito é pra cobrança do Bernardo! Você viu na repetição a bola com que efeito ela saiu dos pés do Bernardo! Segundo, tem um vacilo do Luan que não sobe! E aí ela bateu, bateu rigorosamente nos casos! Ela bateu no Diego Souza! Leva o Vasco a sair na frente do placar! Um jogo que estava equilibrado! O Palmeiras, quando chegamos, chegando até mais ameaçando mais! Mas equilibrado! E lá vem o Leandro! Bola está longa! Leandro faz o cruzamento! É o dom! É o dom! É o dom de cabeça! Leandro acreditou na jogada! Ele evitou a saída da bola e conseguiu ainda fazer o cruzamento! Vamos ver se a bola saiu ou não! Lançamento do Felipe! Vamos ver se a bola saiu ou não! Leandro! Elton de cabeça! Vasco 2! Palmeiras 0! Paulo César, você achou que a bola saiu toda ou não? Eu acho que ela não saiu toda, Luiz! E por isso, o Otemir Hausmann, que estava ali muito próximo, não assinalou nada! Agora, mais uma vez, uma bola muito bem cruzada! E nós vimos no intervalo, jogadores do Palmeiras, Zé, a gente está sempre tomando gol de bola alta! Me parece que bola alta na área é um pandemônio para a equipe do Palmeiras!